Os Peregrinos de Nossa Senhora Aparecida Depois de 12 dias e de mais de 400 quilômetros de caminhada, os Romeiros de Piuí chegaram ontem ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Muita emoção e fé marcou os momentos finais desta 16ª Romaria. Confira a reportagem com a Simone Oliveira. Nossa 16ª Romaria de Piuí acabou de chegar aqui em Aparecida, agora são 14h50. Os Romeiros chegaram pela famosa passarela que dá acesso ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Quanto mais perto, maior a emoção no coração dos devotos. Familiares aguardavam no fim da passarela, uma surpresa para muitos. De repente, uma criança caminha ao encontro do pai. Foi um abraço apertado que o Romeiro Judas Tadeu, emocionado, recebeu da filha Jéssica. Foram mais de 400 quilômetros percorridos em 12 dias. Diante do oratório de Nossa Senhora Aparecida, o momento foi de agradecer. A experiência de quem caminhou pela primeira vez é testemunhada como superação. Como é o caso do policial Carlos Ibrahim, que foi recebido pela mulher dele, Mara Rubstein. Muito estranho, cumprir promessas e hoje eu vim, como se diz, para agradecer a graça alcançada que eu já tinha. O mesmo agradecimento. E uma experiência que não é fácil. Não tem preparação. É Deus que traz a gente nos braços, entendeu? Não tem como assim, tem que preparar fisicamente no dia a dia. Mas é que é diferenciado de correr, de praticar outro tipo de esporte. É bolho no pé. É assim, as coisas que acontecem que é Deus mesmo para trazer a gente. Porque senão a gente desiste. Se for ao físico e não reforça o espiritual, acaba desistindo. E a sua experiência de ficar em casa aguardando? Ansiosa? Ansiosa demais, preocupada demais. Porque, de fato, quando é a primeira vez que ele vem assim, uma caminhada contínua de vários dias, eu já tinha acostumado no exercício, mas não numa caminhada igual a essa, né? Praticamente de inútil. Aí eu via as fotos, os vídeos dos pés dele, as condições que estavam. E o que eu fazia? Eu ficava rezando por ele e pelos demais. Que não só ele sofreu também. Que eu vi, vivi o sofrimento do Pedro Alonso e dos demais. Que eu vi muitos vídeos dele, o pessoal também, com os pés, machucado, cheio de goia. E o que eu pedi? Pedi a Deus e Nossa Senhora que carregasse eles, não só meu esposo, mas todos eles, carregassem eles nos braços até chegar aqui. Porque eu tenho um dia de perto de chegar e falar, eu não sei como que vai ser. Mas nem que seja arrastando, eu chego lá. Com a fé de Deus, com a graça de Deus, nosso Jesus Cristo. Se eu tivesse, 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 se eu tivesse. E Deus, graças a Deus, hoje eu vi, fiz surpresa pra ele, porque eu nem sabia. Eu vim, eu vim, eu vim escondido. Amém. Então, com a graça de Deus, Nossa Senhora me dava, em Jesus. Amém. Depois do encontro emocionante com a filha Jéssica, o romeiro Judas Tadeu, da cidade de Pimenta, acompanhado da mulher dele, disse que a caminhada fez muito bem para ele e quer repetir em 2025. A experiência que eu tive na Romaria é o seguinte, virou uma fase na minha vida. Fiquei muito satisfeito, é uma coisa quase que me explicava. E o ano que vem, quero estar de volta, se Deus quiser. Senti muita falta delas, mas a emoção da chegada é gratificante. E a sua experiência de estar em casa, como foi? Coração apertado? Foi. Teve dias que, assim, o coração ficou muito apertado, preocupado com ele, né? Mas, assim, coração cheio de alegria, de ver, assim, a gratidão dele, de ver a emoção dele em cada lugar, em cada amigo que ele fez. Isso foi muito danioso. E eu tenho só a agradecer. Amém. Obrigada. Às seis horas da noite de ontem, romeiros e familiares participaram da missa na Basílica Velha, que contou com a co-celebração do padre Daniel Miranda, da paróquia Nossa Senhora do Livramento, que também participou da Romaria. A devoção à Nossa Senhora Aparecida vai muito além das paredes do santuário. Ela está viva em nosso dia a dia. Fieis de todas as idades, rezam diariamente para Nossa Senhora, buscando força, proteção e consolo. Assim, foi mais um capítulo do Diário dos Romeiros, apresentado pela Onda Oeste, multiplataforma. Até 2025. Nossa Senhora Aparecida 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 Nossa Senhora Aparecida